Música Eu acredito que a fêmea desses machos vai estar nessas moitas Aqui próximo Porque elas sempre tomam esse destino Elas estão descendo para esse lado aqui O que dá-se a entender nas minhas experiências Que esses animais Eles estão aqui em uma dança Aquilo que vencer essa dança aí na força Eles testem em força Um empurrando o outro A terra está toda marcada aqui Eles passaram aqui provavelmente a tarde todinha Fazendo esses movimentos Testando aí sua força Para ver qual é a que vai se acasalar com a fêmea Que deve se encontrar nessas moitas aí Nessa região aqui nós temos muitas cascavéis Não é Não é novidade para a gente A gente encontrar esses animais aqui Eu acredito Que no período aí do mês de Agora no finalzinho de abril E no mês de maio A gente vai A gente vai apresentar vários vídeos Com as cascavéis Mostrando esses animais Elas devem vir aí de Elas devem ter dois ou três dias Que elas vêm nessa dança Elas perdem muitas calorias Porque força muito o animal Uma fica empurrando a outra Elas ficam Chegam a ficar Chegam a levantar aí Quarenta, cinquenta por cento dos seus corpos Para um empurrar a outra Tentar Vencer a dança Dessa forma Elas Uma fica empurrando a outra Elas não decide Elas não decide a fêmea Em mordidas não Elas decide Em força Quem tem mais força E aquela que conseguir vencer A que desistir A outra vai se acasalar Com essa fêmea A outra vai se acasalar